Em março, o que é liberdade? É a possibilidade de escolher entre alternativas concretas. É isso que é liberdade. Por exemplo, vem aí o feriado, é depois da manhã, não é? Todos nós aqui nessa sala somos livres para escapar desse verão escaldante e passarmos esse fim de semana prolongado em Paris, onde a primavera está explodindo. Todos nós somos livres para isso. Ao contrário, por exemplo, dos cubanos, não é? Aquela ditadura horrorosa. Felizmente, o Obama foi lá e vai dar um jeito. Os cubanos não podem viajar. Nós não. Nós somos livres. Por que nós não vamos nesse fim de semana para Paris? Eles não vão porque não querem. Vocês são livres para isso, não é? Bela liberdade essa, não é? 1.444 dólares ir e volta pela Air France, fora das promoções, mais cinco dias em hotel em Paris. Mas vocês não vão porque não querem. Não, vocês não vão. É porque vocês não têm uma coisinha chamada grana. Portanto, essa liberdade que vocês têm de ir para Paris, estou olhando para certas pessoas, ela só é real para certas pessoas. Fora disso, isso não é liberdade. Vocês não têm opção de escolher entre duas alternativas concretas. A alternativa concreta que vocês têm é ficar no gama. Rápido Senadora Rápido Senadora Rápido Senadora Obrigado.